Música A estreia da marcha popular do MPBA. No quarto ano consecutivo a nossa marcha vai estrear hoje, com o tema aos três santinhos populares, e convidámos a marcha dos mercados para estar aqui presente. Este é um trabalho de uma comissão que todos os anos se junta para organizar esta marcha. É um trabalho de equipa, é um trabalho árduo durante muitos meses, em que os nossos marchantes, os nossos coriores, a nossa comissão, todos se envolvem, para que esta noite hoje aconteça e seja mais uma noite de tradições, uma noite de brilho, uma noite de celular aqui no Espataldeiro. Nós desde que fazemos marchas, temos sempre o prazer de ter marchas convidadas. Este ano, devido a todo o conjunto, achávamos que ficaria diminuído convidá-nos a marchas dos mercados para estar para nós, como vocês têm. Fomos bem aceitos, no ano, o convite deles, e estamos muito contentes por eles estarem aqui. Convidaram-nos e dê-nos todo o apoio, e nós cá estamos, felizes por poder colaborar, e a ver este intercâmbio entre marchas e entre associações. E aí E aí Tivemos já três convites. No próximo fim de semana vamos estar em São João das Lampas. No dia 27 vamos estar em Piro de Pinheiro e no dia 28 em Negrejo. E muito obrigada pelo convite desta região tão bonita que é a Cintra. O próximo mês que nós vamos ter marcha vai ser no dia 19 aqui no nosso programa novamente. E depois iremos a vários sitos da nossa freguesia. Um deles será São João das Lampas, Rodrinhas, Cabris, Montelapar, Fontanelas, Cintra, Couto Duz e também até Luz. E depois iremos a Cintra. A Salinha TV agradece ao Bar do Nicol o nosso muito obrigado. Beto, muito obrigado. Muito obrigado. Volte sempre. A Salinha TV agradece ao Sr. Augusto da empresa Alueix, aqui em A2Eix, o apoio que deu. A Salinha TV agradece ao restaurante do Rodrigo I em Alfaquiques. A Salinha TV agradece ao Sr. Augusto da empresa Alfaquiques.